Cês pensaram o que aconteceu, a barada deu, vem meu, vem o pensamento Um bar em nada que abriu, encontrei o anel, que você esqueceu Aí foi que o bar que desabou, pensei que meu bar que perdeu, nele tá gravado só você Aí foi que o bar que desabou, pensei que meu bar que perdeu, nele tá gravado só você